Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, fala aí Aline, hoje você fala, já é sua vez de falar, vai. Mas eu quase nem entendi, o vídeo de hoje é consequência, é isso? É o jogo da confissão, o vídeo de hoje, como que vai funcionar? Eu vou explicar só depois que vocês derem o like, que vocês curtirem, que vocês compartilharem, que vocês adicionarem a gente lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Tumblr, no... Mentira, Tumblr só lentei. Assiste todos os comercialzos, mas antes da gente ir pro vídeo, não esquece que agora tem uma coisinha nova no canal, O que é que tem novo no canal, Aline? Vinhetinha! Hummm... Voltamos! Nossa, isso me deixou, mano. Nossa, amor, que boquinha rosada que você tá hoje. Olha, hummm, que bonito, que beautiful. Bom, como que funciona o jogo? É o jogo do desafio... Da confissão, o jogo do desafio. É o jogo da confissão, como que funciona? A gente tá aqui com duas histórias, uma é verdadeira e outra é falsa. Não é totalmente falsa. Isso, mas tem algum detalhe que é falso. E aí é o seguinte... A gente precisa de um celular pra planometrar um minuto. Ah, gostei. Aí é o seguinte... É melhor o celular, né? Todo mundo vê, né, querido? Candy Crush. Bem-vinda! Bom, aí é o seguinte... É... A pessoa que vai contar a história... Olha, uma pessoa vai contar a história do que eles escolherem aqui. Então, tipo, tem duas histórias, eles vão escolher uma. Aí eu vou ler. Eles vão ter um minuto pra fazer perguntas. Esse um minuto é pra tentar tirar as dúvidas, pra tentar descobrir se realmente é verdadeira ou não. Tá? Essa é a história. E aí depois, no final, quem ganhar, ganhou. Tá bom. Eu vou lá, acho que é isso. Quem ganhar, ganhou, né? Bom, vamos lá. É dois ou um primeiro, pra ver quem vai ganhar. Dois ou um... A Aline começa. Não, tá que pariu. Não, eu começo. Não, ela começa. Eu ganhei. Ela ganhou, ela saiu, mas... Vai, não. Não, começa aqui a ler a história dela? É. Aí a gente vai escolher qual que você quer. Deixa eu escolher, que eu sou muito capaz de... Tá. Pode ser. Essa aqui. Vamos lá. Nem voz alta, hein? Vamos lá. Quando eu tinha 14 anos, eu briguei com a minha irmã. E ela nunca me batia, mas nesse dia ela me bateu e ela trincou a minha mão. E eu passei o dia inteiro com a mão inchada, chorando, e mandando ela falar várias coisas absurdas. Tipo, a gente morava numa rua muito alta, eu mandava ela descer no mercado. Quando ela chegava em casa, eu falava, ah, você esqueceu o negócio. Eu tinha que voltar e comprar de novo, porque senão eu ia contar pra minha mãe. Só que aí quando minha mãe chegou em casa, eu contei mesmo assim, e ela apanhou e eu dei risada. Vai, um minuto. Um, dois, três e... Vai, quantos anos você tinha? 14. Que mercado que era? Aquele do Alps, sabe? Não. Ah, era no Alps ali. Justifique. Você foi no médico depois? Fui, fui no médico. Engerou a mão? Não. Colocou tala? Coloquei, coloquei tala. Doeu muito? Doeu. Descrevador. Você é específica. Doeu muito. Quanto ano da Tamiristinha? Tamiristinha 16. E como que ela quebrou sua mão? Dando um chute. Mas ela quebrou mesmo sua mão? Não, ela trincou. Um chute de Karate ou um chute convencional? Um chute de Karate. E eu ainda falei que eu ia acusar ela do professor de Karate, que ela tava usando. Qual o nome do professor? Junior. Hum, mas... Você chorou? Eu chorei. Você chora, até. Você chora, ela chora. 14 segundos, ó. O que mais? O que ela esqueceu no mercado que você mandou ela voltar pra buscar? Leite condensado. E o que ela comprou primeiro? Ah, não lembro. Eu acho que é falsa. E você, Bruno? Verdadeira ou falsa? Eu acho que é verdadeira a história dela. Eu acho que é falsa. Falsa? Porque como que ela é uma pessoa de fundo no mercado e lembrou que do leite condensado, ela lembrou de outra coisa. Mano, já... Você acha que essa é a parte falsa da história? Eu acho que a parte falsa é a mão. Ela não trincou a mão dela, eu acho. Na verdade, acho que ela deu um chute na sua cara, por isso sua cara é assim e não tem nada que eu não. Vai, verdadeira ou falsa? Falsa. Eu que tinha falado o quê? Eu chamo que era verdadeira. Falsa. 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 Falei que era falsa. E você, Bruno? Eu falei que era verdadeira, né? É verdadeira ou falsa? Acho que é falsa também, vai. Eu não trinquei a mão, eu trinquei o dedão. Ah! Conta a noite. O dedão é todo um sorcinho. Sabia que era o Galvez que era falsa. Agora a gente vai ter que pintar a cara dela. Vai dar conta... Não, não sei. Não sei. Vai comer mandada doce! Vai. Vai, vamos lá. Só eu, vai. Vai do... Não, para o ímpar. Para. Eu escolho o par. Eu sempre escolho o par. Exatamente. Tá ímpar? E aí? E agora você escolhe a minha história. Eu quero... Essa daqui. Pode ser. Lei voz alta. Quando eu era criança, um certo dia eu estava na casa da minha avó e aí eu fui brincar de correr atrás dos pintinhos do galinheiro. Já gostava de pintinho desde criança. Aí eu fui correr atrás dos pintinhos do galinheiro. E aí eu fiquei correndo em volta do galinheiro atrás dos pintinhos. Até que eu estava correndo muito rápido e pisei em cima de um pintinho. Esbagacei o pintinho. Ai, tadinha. Aí eu fiquei com muito peso na consciência, daí eu corri para dentro de casa e aí minha avó foi lá e falou assim, ai, alguém matou o pintinho. Aí eu fui correndo, lá veio o meu chinelo e fiquei no sofá o dia inteiro me sentindo um criminoso. Vai para você. Você tinha quantos anos? Ah, não sei. Eu era criança. Não lembro quantos anos eu tinha. Mas você chorou? Marcelina. Quante que era a casa da sua vó? Sorocaba. Você chorou? Não. Ele não chorou, ele já chora por tudo. Eu fiquei com medo, eu não chorei, eu fiquei com medo. E você enterrou o pintinho? Não, espagacei o pôrê de batata. Você deixou o pintinho lá? Não, trouxe, está aqui comemorando comigo. Seu irmão viu, seu irmão está com você, o Vinícius ou o Lucas? Estava sozinho, correndo com o pintinho. Correndo sozinho. É? Com o pintinho. E sua avó descobriu depois? Você contou para ela o que o pintinho não terminou? Eu não contei. Até hoje ela não sabe. A dona Marcelina, ele matou o pintinho. Eu sei. Ela está ali em algum lugar, vendo que você matou o pintinho. Eu não tenho o que perguntar, eu acho que é mentira já. Eu tenho certeza que é mentira. Eu tenho certeza que é mentira. Só dele não ter chorado já é mentira. Primeiro que essa história que quem na casa de vó que matou o pintinho foi minha irmã e a gente estava junto e a gente ficou chamando ela de mastrodonte. Acabou, acabou, acabou. Bom, é mentira, Rafa. É mentira, é certeza. É mentira. É verdade. É verdade? É verdade. Por que é verdade? Porque é verdade. Porque realmente, abri o galinheiro, soltei os pintinhos que estavam correndo em volta da casa da minha avó atrás deles e eu pisei em cima, desbagacei. Daí eu comecei a ficar com muito medo dela descobrir o meu bater. Não, porque eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo dela descobrir se eu chorasse e ela ia perguntar por que eu estava chorando. E eu ia fazer o quê? Ia praticamente denunciar que eu era um assassino. Que idoso o pintinho. Mas ela também se matou um pintinho assim. Não lembra? Lá na chácara. Porque a gente chamou de mastrodonte e depois ela estava chorando. Mas eu matei o pintinho. Vai, vamos lá. Bom, vamos lá. Agora é a minha. Qual que vocês querem? Essa aqui. Já estava com essa sorininha, vai virar um pesto, né? Já é um pesto. Bom, quando eu era pequeno, a minha chupeta caiu no chão. Quando eu fui pegar, a minha mamadeira também caiu no chão. Aí no intervalo, isso tudo foi na escola. Aí no intervalo, meus amigos fizeram uma rodinha e ficaram gritando. O Bruno é um bebezão, o Bruno é um bebezão. Vai, começou. Mentira. Quantos anos você tinha? Eu também acho que é mentira. Quantos anos eu tinha? É. Acho que era 12 anos. Porque se eu fosse... 12 anos com mamadeira? Uma chupeta! Que trouxa. Já entrei com a mentira. Mamadeira com 12 anos. E chupeta com 12 anos na escola? Quanto era um bebezão? Não, é sério, é sério, é sério. Eu fui pegar e caiu. É mentira. É sério. Mamadeira não, pode ser cara de chupeta. Mamadeira é mentira. Eu acho que é mentira. É meio óbvio que é mentira. Mamadeira, ninguém é mamadeira na escola. Com 12 anos ainda? Gente, mamadeira. Não, não tinha nada dentro da mamadeira. A gente nem precisa de um minuto pra eu saber que é mentira. Péssimo, é mentira. Péssimo história. Ele criou a ideia ainda, né? Eu acho que ele ia ter caído a chupeta, daí ele pra mim, ele incluiu a mamadeira. Pode ser. Vai ficar bem péssimo, bem mentiroso. Você falou alguma coisa. 10 segundos ainda pra fazer a pergunta. É mentira. Não preciso mais. Gente, é verdade. Não, é verdade. Não é verdade. É verdade. Não, é 12 anos com mamadeira. 12 anos. Não é verdade. A história verdadeira tá aqui, ó. O que ele falou pra gente. Deu quatro linhas e um pouquinho. Não, é verdade. A verdade é que caiu a chupeta mesmo. Mas a mamadeira é mentira. Alô, acho que 12 anos com mamadeira. Mas era 12 anos, eu tava com a chupeta e caiu a chupeta com 12 anos. Tá bom, a chupeta também. Você faz chupeta até hoje agora. Mamadeira. Chupeta não faz isso que você faz chupeta até hoje. Agora mamadeira. Gente, o vídeo tá acabou o tempo, então agora a gente vai dançar. Vai, Rafa, dançar? Eu só danço uma música. Qual? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Então é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem algumas outras confissões nossas, essa história aí que eu falei até... Se vocês querem mais confissões, não vai ter que aqui não é Big Brother, não é Big Brother, não é Big Brother, não é igreja, aqui não é nada, então... Não, mas ó, essa minha história aí foi foda. Foi até tipo... Não, foi até tipo algo de bullying, assim. Você mereceu. Ó, lógico, né, chupeta. Mereceu. Gente, 12 anos. Minha mãe cortou, ela cortou, porque minha mãe é retardada. Eu e minha irmã. Olha, sua mãe assiste os vídeos. Ela assiste, mas ela sabe essa história. Ó, a gente tinha... Eu tinha dois, minha irmã tinha três. E eu chorava pela mamadeira, minha irmã chorava. Madrugada é isso. Minha mãe catou eu e ela, levou na cozinha, pegou a tábua de carne, uma faca desse tamanho e fatiu a mamadeira. Falou, a próxima que pediu mamadeira, fatiu o dedo. Somente a que você fez isso pra você. Deixa ela ficar chupando até os dois, vai chupar pro resto da vida. Por isso que é assim. Esquece, gosta. Tá vendo? Gente, então é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir. É isso. Você. Cara, comenta aí nos comentários quantas vezes o Bruno bate palma nos vídeos. Todo vídeo ele bate palma. Vamos ver qual o vídeo que ele bate mais palma. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de compartilhar, de adicionar a gente nas redes sociais. E Rafa, fala mais alguma coisa. Se você ia falar hoje, uma coisa muito importante. O que eu ia falar? Deus comerciais, gente. Então é isso, gente. Obrigado. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.